Assim, pra começar, né, a esquerda não tem lhe feito muito bem, Marcia Tiburi, assim. Não, se você acha isso pela fisionomia dela, espera ela abrir a boca. Vai, dá pra ir, dá pra ir. Tô com certeza. Vai lá. Eu tive as minhas redes várias vezes sequestradas. Pausa. Como é que se sequestra uma rede de alguém? Explica pra mim. Cara, é que eu já vi esse vídeo dela e ela é tão louca que, assim, ela conta coisas que não aconteceram. Então, tipo, desde a invasão, que, gente, não aconteceu na casa dela. Aí depois ela fala que sequestraram as redes dela. Aí, tipo, depois, no final, ela dá a entender a justificativa pra esse sequestro das redes dela. Ela é louca. Como é que se sequestra a rede de alguém? A meu ver, sequestrar a rede de alguém é, tipo assim, você pega a senha dessa pessoa e liga pra ela com uma voz de robô. Oi, oi, sequestra o Instagram de volta. Você vai ter que me pagar. Você vai ter que conversar com quem que é o Taguírio. Dá play aí. Uma vez, por exemplo, em 2018, eu fui fazer uma viagem e, quando eu voltei, a minha casa tinha sido invadida. Mas, assim, todas as portas estavam abertas, todos os armários estavam abertos. Não tinham roubado nada, até porque na casa não tinha nada. Mas era um sinal de que eles podiam entrar na minha casa, de que eles, quem, né? Podiam entrar na minha casa a qualquer momento. Então, isso foi em 2018. E eu não sei se foram... Se foi o MBL, se foram as milícias do Rio de Janeiro, etc. Pausa. Ela fala como se fosse a mesma coisa, tipo assim... Eu não sei se foi a Marcia Tiburi, se foi o Marcola... Tá ligado? Eu não sei se foi, tipo, o Marcola ou se foi o Kim Kataguiri. Tá ligado? Duas pessoas de potencial ofensivo gigantesco. É, dá play. Eu morava no Rio de Janeiro. Logo depois, eu cheguei a ser candidata governadora ao governo do estado do Rio de Janeiro. Pausa. Ela sabe que ela passou vergonha. Aí, imediatamente após ela falar isso, ela dá a justificativa. Dá play. Num contexto, Marielle já tinha sido assassinada e eu acabei participando daquele pleito e aprendi muita coisa, até porque eu nunca tinha sido candidata antes. E o pessoal... Nos lançamentos de livro era assim. Às vezes tinha filas, Miriam. As pessoas ficavam em filas de uma hora, às vezes, em certo... Que ela fala que ela foi candidata a governadora logo depois de dizer que não. Era o contexto Marielle, que ela teve a casa invadida. Ou seja, ela tá basicamente dizendo que a candidatura dela ao governo incomodava muito. E aí as milícias e o MBL, sei lá, iam junto invadir a casa dela. Tá ligado? Tipo, não faz nenhum sentido, porque a candidatura dela, ela teve 5% dos votos, mano. Não, o Renato vai conseguir. Eu tenho fome. Não, relaxa. Põe aqui, ó. Eu não bebo. Só não me corta no meu raciocínio, seu tampinha. Põe aqui o... Bom, passamos de mil aqui, então... Dedinho no like, galera. Dedinho no like. Não, eu não botei pra ter essa função, cara. Então, põe pra ter essa função. Põe os comentáriozinhos do lado aí, você consegue. Bora lá, pirar já. E esses participantes do MBL, eles ficavam lá dentro, ficavam nas filas, eles ficavam na fila pra receber a senha. Aí, quando eles estavam lá dentro e nesses lugares tinha, sei lá, 500, 600, mil pessoas... Pausa. De repente... Você já viu algum lançamento de livro da Marcia Tiburgo? Claro, tinha mil pessoas. Tinha mil pessoas, sim. Uma fila de mil pessoas pra comprar o livro da Marcia Tiburgo. Mano, eu não tinha, tipo, nem mil eleitores querendo montar nela em 2018. Tipo, imagina comprar o livro. Gente, eles pulavam em grupos, assim, de 10, 12 filas. É, pausa. Isso eu não entendi. Era um grupo de gente do MBL pulando, assim, tipo... Os moleques eram sapos, assim, com a cara do Kim Kataguiri atacava. Uma máscara daquele jovem chamado Kim Kataguiri... Ela falou assim, ó, olha o descolamento da realidade dela. Não, porque eu ia vender livro e aí tinham mil pessoas numa sala. E aí tem um jovem, vocês não conhecem, é um jovem chamado Kim Kataguiri. É. O Marcia, sabe, não força, bicho, sabe? É... Para, vai. E aí, rapidão, isso foi uma coisa muito inteligente. Foi. Dos caras do MBL. Explique. Que, basicamente, quando a Marcia Tiburi fugiu do Kim Kataguiri na rádio, né, eles puseram... Ela fugiu dizendo... Não, eu não vou sentar aqui perto desse... Ele é fascista, ele é perigoso. Ele é perigoso, ele é perigoso. O Kim todo corcunda, assim, jogando um game no celular. Aí, esses moleques, eles pegavam... Eles fizeram umas máscaras de Kim Kataguiri, então eles punham a máscara, assim, de Kim Kataguiri. Mas, mano, não era... E por quê? Porque o livro dela era como dialogar com fascista. Exatamente. Então, cara, como dialogar com fascista? Eles puseram a máscara de um fascista e foram lá aprender como... Põe aí em prática, Márcia, o seu aprendizado, as suas técnicas. E eles iam de forma completamente pacífica e só ficavam lá com a máscara do Kim Kataguiri. Era só isso. Que é coisa mais pacífica do que isso, né? Mas, enfim, dá play aí. Um defensor, por exemplo, de partidos nazistas no Brasil. Pausa. Isso é mentira. Inclusive, é o seguinte, Márcia. Se você me achar uma declaração do Kim, um tweet, uma fala, um vídeo, alguma coisa dizendo que ele defende que seja criado um partido nazista no Brasil, eu faço oposição a ele a partir de agora. Isso é só uma mentira. Isso simplesmente é só uma mentira. Tá? É uma mentira cabeluda aqui. Vai lá. E eles faziam isso pra me provocar, porque houve um momento em que eu fui dar uma entrevista, desculpe, numa rádio do sul do Brasil, no começo de 2018, e o MBL entrou nessa entrevista e eu não tinha... O MBL entrou na entrevista, tipo assim. Ela tava dando uma entrevista numa rádio e o Kim Katagiri chegou chutando a porta e entrando. Tipo, não, o Kim foi convidado pra estar lá. Você que fez o papelão que fez e você foi zoada. Esse que é o meu ponto, tá ligado? Ela finge como se não, ela sofreu um ataque, a casa invadida e não sei... Não, Marcia, você só foi zoada, velho, na internet. Sido avisada de que eu teria que participar de uma coisa com esse grupo, que é um grupo que é um grupo de mistificadores, agitadores, que sempre buscam usar personagens como escada. Eu fui usada como escada pra eles aparecerem, por exemplo. Então, como naquele dia eu fiquei muito chocada, e existe esse lema, né, se um fascista chega, você não pode ficar sentado na mesa pra bater papo com ele, porque senão você também se torna um fascista. Então eu fui embora. E eu peguei um preço muito alto, porque eles começaram a distribuir vídeos e cartazes me criticando... Eu até falei o seguinte, né, esse lema dela é tão bobo, assim, que você pode usar pra qualquer coisa. Eu acho a Marcia Tiburi uma louquinha. Eu fazer um react da Marcia Tiburi me torna um louquinho também? É. Tipo, assim, dá pra usar pra qualquer coisa. Falas minhas, ou fazendo memes ou jocosos, ou mesmo violentos contra a minha pessoa. Memes violentos. E isso, esse material que foi produzido em 2018... Memes jocosos e violentos. No começo ali de 2018, nessa mesma época, mesmo que não tenham sido eles a produzir isso, isso circulou tanto que circula até hoje. E nas duas campanhas de 2020 e na campanha de 2022, se usava, a extrema-direita usava as minhas imagens, essas imagens, aliás, que são minhas, que são imagens sequestradas da minha pessoa e utilizadas pela extrema-direita. Nós estamos sequestrando a imagem dela agora, então. Entendeu? Agora, ela falou que a imagem dela foi sequestrada. Tipo assim, ela dá a entrevista, sei lá, no UOL. A galera pega aquilo, zoa ela. Não, sequestraram a minha imagem. Então, assim, não vai dar entrevista em lugares de TV a canal aberto. E se ela acha que isso é sequestrar a imagem dela, então é isso que ela acha sobre sequestrar a rede social dela, que ela falou no começo, né? Produzir engajamento de ódio nas redes sociais. Cara, eu não tenho muito o que dizer. É, assim, é quase um clichê já. Não, ela é muito louca, velho. Ela é doidíssima. Ela é muito louca, muito louca. Ela tá onde? Ela tá no Brasil, você é vindo? Não, pera, calma. Arthur, você tem que ter respeito, cara. Ela estava exilada na França. Ah, ela tem que se exilar lá em Paris, é verdade. É, em Paris, cara. Ela sofria, nossa, ela sofria tanto. Ela ficava num apartamento lá, perto do Arc de Triunfé. Né, uma coitadinha, né? Porque ela tava aqui na ditadura, né? A ditadura perseguia ela e ela se exilou. Entendi. Mas agora acho que ela vai voltar. Membros abriam portas de armários da casa dela. Portas de armário eram abertas, né? Sem nenhuma explicação. É. Não, é realmente complicado. Imagens sequestradas. Imagens. Pessoas com máscara de quincataguila. Máscaras de quincataguila e pulando. Pulando. Essa é a parte mais engraçada. Os caras assim, ó. Oh, meu Deus do céu. Que doideira, velho. É muito doida. Cara, mas eu acho engraçada uma coisa. Que ela se acha muito relevante. Tipo, meu, eles ficam usando a minha... Sequestrando a minha imagem. Tipo, como se precisasse falar dela pra aparecer. Eles me usaram de escada. É. E não é... Não, e eu falei, eu falei. O Kim Kataguila, em 2018, teve mais votos do que ela disputando pra governador. É, você sabe que o... É verdade. Você sabe que o Kim... Você sabe essa história dessa entrevista? Qual foi, né? Aí a gente foi pra Porto Alegre, porque era naquela exposição do Quiro Museu lá. A gente foi fazer um vídeo. Aí eu esqueci o nome do rapaz da rádio. Ele... Ah, o Kim tá aqui? Pede pra ele vir na rádio. Tem como? Tem. Eu que levei o Kim, inclusive. E aí... Que, inclusive, só uma outra curiosidade. O dia que ele foi na rádio, ele foi com aquele menino, né? Pedro, não sei o que lá, o nome dele. Que virou um bolsominion, assim. Virou, né, velho? Bolsonarista. Nossa, inacreditável. Moleque todo... Esqueci o nome dele, cara. Também esqueci. O menino era prejudicadinho ali das... Sim, maluquinho. Das cognições. E aí, tipo, a gente sempre tratava ele, tipo... Sabe? Tá bom, vem, maluquinho. Sabe o que me lembra ele? Ele me lembra muito o... Aquele personagem do 300, que era o doente. Que o Leandro ainda ficava desprezando tanto ele, que ele se vendeu o Recherches. Pois é. É tipo isso. A gente tratava ele tão com pouca seriedade. Que o cara falou, Ah, vocês não vão me levar a sério? Eu vou encontrar um grupo de loucos que vai me levar a sério. E lá ele virou sério. É, ele virou sério. No bolsonarismo. Mano, me manda mensagem até hoje, menino. Sério? Xingando. Eu adorava vocês. Vocês me decepcionaram. Nossa. Vocês estão com a nova esquerda. Com a agenda de Jorge Soros. Nossa. Tá lá a miséria, velho.